Eu bem que pensei em algum dia não voltar atrás Fazer de conta que o tempo Não mudou os meus ideais Às vezes procuro no silêncio Algum motivo para ser capaz Capaz de entrar no infinito Mundo das coisas não materiais Então te peço nessa música Que venhas me fazer feliz Depois descubra que meu coração Daria tudo por um bis Vá, não me pergunte onde estive Cansado de esperar Palavras já não me convencem de nada Estou em meu lugar Perto da melodia que vai te conquistar Eu bem que pensei Em algum dia não voltar atrás Fazer de conta que o tempo Não mudou os meus ideais Às vezes procuro no silêncio Algum motivo para ser capaz Capaz de entrar no infinito Mundo das coisas não materiais Então te peço nessa música Que venhas me fazer feliz Depois descubra que meu coração Daria tudo por um bis Vá, não me pergunte onde estive Cansado de esperar Palavras já não me convencem de nada Estou em meu lugar Perto da melodia que vai te conquistar Eu bem que falei Eu não iria te decepcionar Mas como todo ser humano Com os meus defeitos Vou continuar a amar Amar